Jogos em mídia física, consoles, acessórios e até mesmo fliperama retro portátil Tudo com entrega pra todo o Brasil, você encontra na Wolf Games Link aí na descrição Skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins Links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, mano Hoje infelizmente eu quero falar com vocês sobre 5 remasterizações 5 jogos remasterizados que foram feitos com bumbum, isso mesmo, cara Que foram feitos meio que de qualquer jeito, nas coxas, pra não falar outra palavra Porque assim, uma coisa tá no título, outra coisa eu tô falando Vamos falar sobre remasterizações, relançamentos aí em HD e o caramba de alguns jogos Que foram feitos muito nas coxas, muito de qualquer jeito Só pra ganhar mais um din em cima desses clássicos dos videogames Beleza? Então sem mais delongas, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like e partiu pro vídeo Ah, e lembrando que isso aqui não é pra falar mal dos jogos, viu? E sim falar mal da remasterização feita em cima desses jogos Antes que alguém ache que eu tô xingando o jogo em si aqui Não, esses jogos todos aqui são jogos maravilhosos, tá? Partiu Então começando com o nosso querido Super Mario Que a gente ama de paixão Que a Nintendo vem de a roda até hoje Que eu sou um cara mesmo, que sempre que eu jogo Mario eu me sinto uma criança novamente Que é no caso do remaster feito em Super Mario 3D All Stars Que a Nintendo lançou recentemente Que é uma coletânea com Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy Em um pacote só pro Nintendo Switch Todos, entre boas aspas, remasterizados E lançados a um precinho, né? Cês sabem que é 300 conto pra cima, né? Então Lógico que é muito bom a gente ter esses jogos sendo lançados Pra gente poder jogar hoje em dia Ainda mais numa qualidade melhor Considerando que são jogos atemporais Eu mesmo tô jogando bastante os três Só que convenhamos a Nintendo lançar os três A um preço cheio Caro pra caramba E com data limite ainda por cima pra comprar Ou seja, agora dia 31 de março Foi decretado o fim do Mario, né? A morte do Mario Porque a Nintendo tirou os Mario 3D World De loja, de site, de tudo pra você comprar Era limitado Além de fazer tudo isso Ela ainda traz os jogos remasterizados De uma forma completamente dane-se, entendeu? Sem exatamente melhoria em nada Só em resolução e framerate num caso só Porque no Mario 64 Eles só deixaram o jogo em 720p na resolução E mantiveram o jogo em 4x3, né? Na forma de TV de tubo Sem reais melhorias gráficas Outro caso é o Mario Sunshine Que deixaram em 1080p 30fps E por fim O Mario Galaxy Foi o melhorzinho daí Que deixaram em 1080p 60fps Mas acabou por aí Nada de reformular o gráfico pra valer De fazer texturas novas Ou no caso do Mario 64 De minimamente deixar o jogo em widescreen Difícil falar que remasterizaram Eles mais portaram esses três jogos Em um pacote Pro Nintendo Switch Cobrando preço de jogo novo e cheio Tá ligado? E isso realmente é muito chato Comprei Lógico que eu comprei É Mario A Nintendo sabe disso Sabe do valor que tem O Mario Esse bigodudo Fio da mãe milionário E eu amo os jogos Estou jogando da mesma forma Mas é inegável Que o remaster em cima deles Foi feito com a bunda da Nintendo Só pra fazer uma grana Formar uma grana foda Inclusive Em cima do Mario E do seu legado Então a gente queria ver Um Mario 64 Com gráficos Sei lá Do Mario Odyssey Por exemplo, né? Que pensou que louco Em widescreen, né? Minimamente Nossa, ia ser do caramba Mas não Toma um 720p em 4x3 E brinca Joga aí Enfim Por isso que está aqui nessa lista Outro remaster completamente cagado Foi o Silent Hill HD Collection Feito pela Konami Porque eles decidiram trazer Uma versão em HDzinho, né? Tipo o HDzinho em 720p Pro Playstation 3 Xbox 360 Do Silent Hill 2 e 3, né? Nem pra botar o 1 Nesse pacote aí não É do 2 e 3 só Beleza Já não basta isso A Konami não passou direito Pros desenvolvedores Os arquivos originais Do Silent Hill 2 e 3 Então os caras Meio que tiveram Que se virar Pra mexer em alguns recursos E programar algumas coisas Dentro do jogo O que acabou fazendo Com que o quê? Beleza Os dois ficassem HD Ok Mas que os gráficos Em geral Piorassem, tá ligado? Tem coisas Que eram muito atmosféricas Nos originais A do Play 2 Como por exemplo A névoa Efeitos de sombra E tal Que estão piorados Na versão remasterizada É como se a versão remasterizada Fosse pior Entendeu? Além de tá mais bugado Ou seja Os caras conseguiram Piorar o remaster Compensa mais Se jogar o original Entendeu? E se o intuito Do seu remaster É remasterizar Melhorar E ele consegue Fazer o contrário É porque tem algo Muito errado aí Por isso que tem Que tá nessa lista Algo semelhante Aconteceu com a trilogia Remasterizada Do Prince of Persia No Playstation 3 Mano Que a Obi Lançou uma coletânea Com os 3 Prince of Persia Das áreas do tempo O Sands of Time O Warrior Within E o The Two Trones Que eles lançaram Numa coletânea Em HD 720p Com algumas melhorias Bem minúsculas Gráficas Foi mais Mano Foi mais só Resolução e é nóis Tá ligado? E um pacote O osso da situação É que essas remasterizações Aí tem muitos problemas Mano Desde problemas gráficos E até problemas sonoros Problemas de som Dentro dos arquivos do jogo Tem hora que o som não sai E a voz fica extremamente baixa Dos personagens falando Você não consegue ouvir quase nada Você tem que ser obrigado A jogar de legenda Pra ouvir alguma coisa E eles também não atualizaram As cutscenes As cutscenes Continuam daquele jeito lindo De geração atrás Agora o gráfico do jogo Fica HDzão bonito Entendeu? Então é uma remasterização Assim bem portezinho Trilogiazinha Que além de vir Com uma melhoria gráfica minúscula Veio com problemas audiovisuais E isso é foda né Pô, lança um negócio melhorado E não piorado É remasterização né Cara, não dá o gradização Enfim Foi o que aconteceu Com a trilogia do PSO Persa no Play 3 Parecido com essa coletânea Foi a Devil May Cry HD Collection Lançada também no Playstation 3 E Xbox 360 E que os caras meio que Reutilizaram ela Pra lançar No Play 4 e Xbox One Pois essa coletânea Que traz o Devil May Cry 1 2 e 3 Traz os jogos em HD Mas assim Só Entendeu? É isso É o jogo em HD Acabou Mais nada Tanto que Os menus do Devil May Cry 1, 2 e 3 Tipo menus de armas Menus de passar de fase Que você vê o seu ranking e tal Esses menus são em 4x3 Né? Porque eles são vídeos feitos em 4x3 É... Que era pra TV de tubo Eles não atualizaram isso Então você tava jogando o jogo Em widescreen Em HDzão bonito E de repente Vem uma cena ali De menu Ou você pegou tal item E vem 4x3 na tela Com as barras pretas do lado Na época Na TV de tubo Esse tipo de formato Que era um vídeo Já que o jogo também tava Em 4x3 Em TV de tubo Parecia que tudo era intrínseco do jogo Não parecia que era o jogo E aí vinha um vídeo por cima Não Parecia que era tudo junto Era tudo uma coisa só E aí no remaster Você vê A arte manha Entendeu? Você tá vendo O que é jogo O que é vídeo O que é O que é O efeito em cima do jogo Sabe? Que não deixa as coisas tão naturais Quanto eram na versão original Então além de ser meio preguiçoso Só deixar em HD Os caras ainda nem arrumaram As cutscenes direito Menos ainda os menus E fizeram a mesma coisa Pra versão de Play 4 e 1 Viu? Só deixaram em 60fps Ou em 4K Tá ligado? É nóis E pra finalizar Nós temos o remaster De GTA San Andreas Cara Que é um remaster ridículo Porque ele foi lançado No celular O GTA San Andreas Teve o port dele pro celular E aí a mesma equipe Responsável por esse port Fez o remaster do jogo Pro Playstation 3 E Xbox 360 Só que o que eles fizeram? Eles pegaram a versão Do celular E jogaram nos consoles E que se dane Tá ligado? É nóis Então ao invés de ser Uma versão melhorada Do GTA San Andreas Com gráficos mais bonitos Resoluções mais altas Menus refeitos Por exemplo Não Os caras jogaram Uma versão Que era meio Downgrade do celular Só que com resolução maior Então o jogo Tá mais feio Visualmente Só que mais nítido E com os menus Touch de celular Cara Você vê que os menus Que você escolhe No Pay 3 Na Xbox 360 Eles são os mesmos menus Que tinha no touch Do celular É ridículo Pensa num remaster Feito nas coxas Não dá nem pra chamar De remaster Tá mais pra um port De versão mobile Pra console O que é ridículo E tem que tá nessa lista Bom mano Então é isso Essas são algumas remasterizações Que foram feitas Com o loló Dos desenvolvedores Com o loló Das empresas aí Que foram feitas Na coxa totalmente Você concorda com essa lista? Pra você Qual foi feito Mais na coxa aqui? Comente Tá certo? Já aproveita Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um grande abraço E aqui Nos dão do game Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto